O Vikings é ambíguo. Ora, o Ragnar está abraçando a causa pagã, a causa do Jodim e Loki, etc. E ora, ele está respeitando o cristianismo medieval. Mas isso acontece muito na nossa fase, por quê? Ali naquela fase, existia o politeísmo. Eram vários deuses. E cada civilização, cada povo tinha os seus deuses. Então, por exemplo, em Ur, os deuses eram Nana e Inana. Já a galera que quer invadir, que são os Amoritas e os Elamitas, ele já tem outro deus. Sacou? E o Terá, que é o pai do Abraão, que a história é em cima do Terá. Só um parênteses. O Abraão está na sua parte? Sim, mas ainda criança. Ele ainda é criança. É porque é o seguinte, Ur. As pessoas às vezes confundem um pouco. A novela tem sete fases. Só que Ur, a fase de Ur tem três dentro dela. Abraão nasceu em Ur e migrou para Canaã. Exatamente. Então, o que acontece? Ele migrou porque o pai depois migra. Só somente é porque Deus falou. Sim, sim. Bate e eu vou te mostrar a terra prometida. Mas o que eu digo é o seguinte, o que é interessante da novela é que, como são passados de 17, 17 em 17 anos, o meu personagem, por exemplo, eu começo a trama com 35, depois a gente está nessa fase agora que eu estou com a minha idade, 48, e agora, hoje, hoje, começa a nova fase que eu já vou estar aí com quase 60 anos. Ah, pera, se eu vou poder botar maquiagem de... Pô, meu irmão, barba branca, grandona, eu raspei a cabeça na época. Meu cabelo ainda está pequenininho. Mas seu personagem tem sempre barba, não? Porque a galera na Mesopotâmia, todo mundo tinha barba. Sim, sim. Era bom. Meu personagem tem barba. E a minha barba era minha... As pessoas perguntavam, pô, essa barba aí, Candelô, é barba justiça? Não, cara. Foi a minha barba. Eu deixei a minha barba crescer mais de seis vezes. Minha barba ficou gigante. Claro que... Tem uma pliquezinha. Em alguns momentos, por exemplo, quando eu fui ficando mais velho, meu personagem, a barba tinha que crescer um pouco mais. Aí botava um pequeno enchimento na minha barba. O mega hair, né? É, é. E pintavam a barba toda de branco. Sacou? E a gente usava um cajal aqui, preto no olho, né? E uma pele envelhecida, assim, que os coroas, eles têm aquelas manchas, assim, na pele, sabe? Que começam a ficar várias manchas. Então, eles pegavam um pincel, assim, marrom e jogavam, espirravam, assim, no teu rosto, no teu braço. Ia ficando com essas pintas, maluco. Aí você ia ver que o teu rosto tava envelhecido mesmo. Entendeu? É, é. Então, isso foi... E a maquiagem deve estar super bem feita, né? Hoje em dia. Porque, cara, uma das piores coisas da televisão brasileira, eu crescendo, era a maquiagem. O sangue era uma parada, assim, que... Tipo, molho rosê. Não tinha nenhum cuidado. Não, maluco, se você, por acaso, tiver curiosidade de acompanhar alguns capítulos da novela, as batalhas e as cenas de luta, de espada entrando no corpo, cara, é muito bem feita. Muito bem feita. Você me dá umas dicas, assim, dos episódios mais bem feitos, mais bem escritos, não sei o quê, pra eu poder me motivar a assistir. Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que se você hoje, por exemplo, depois, a novela vai ao ar às nove horas da noite, né? Então, assim, ah, tu tá lá em casa de bobeira às nove horas da noite? Liga lá um dia. Depois, até, por exemplo, vai ter dia que vai ter batalha. Na noite passada, por exemplo, teve enforcamento, teve invasão. É, então, eu quero ver essas fases porque até me interessa em termos de... da produção, assim, porque, porra, eu, apesar do... Eu sou charlatão, né? Então, como todo charlatão, eu preciso saber um pouquinho de tudo, entendeu? Então, a produção cinematográfica é uma das coisas, assim, que eu finge saber. Cara, se você entrar hoje lá um pouco, você vai ver pelo pouco da direção de arte, do que tem lá, que é um cuidado com... Mas eu não tava brincando, eu não tenho... Eu não tenho TV aberta e não tenho nenhum canal. Então, assim, eu realmente não tenho... Eu não sei... Eu te mando depois umas cenas por WhatsApp. Pronto, eu te mando pra você ver. É isso que eu queria ouvir. E aí você pode depois publicar lá. E aí, você percebe, cara, na novela em si, que é uma produção que, assim, brother, coisa que eu nunca vi no Brasil. Até porque a Globo, por exemplo, que tá acostumada a fazer novela contemporânea, faz algumas coisas. Agora, a Globo, obviamente, tem feito muita minissérie. Então, tem algumas coisas mais rebuscadas em termos de cenário, direção de arte. Mas a Record fez um estudo muito grande de aprimoramento nessa coisa de reproduzir a antiguidade. Então, desde os Dez Mandamentos, né? as outras coisas épicas que a Record fez, você olha aquilo, você fala, meu irmão, eu tô vendo uma parada sinistra. Até os efeitos especiais, se você percebe os efeitos especiais, por exemplo, que tiveram no começo do dilúvio, da água enchendo, do barco, você olha aquilo e fala, meu irmão, essa parada é Hollywood, velho. Essa parada, eu nunca vi no Brasil ninguém fazendo. Você tá entendendo? Porque, realmente, a Record conseguiu fazer um aprimoramento tecnológico muito grande em muito pouco tempo, porque ninguém fazia no Brasil novela épica, né? E aí, eles falaram, cara, vamos fazer uma parada épica. Épico nenhum no Brasil, aonde tem épica, tem pouquíssimos exemplos. Bom, é épico mesmo, né? A gente tem alguns filmes de alguma coisa, mas que não tinha muito efeito especial ou nada de efeito especial. É, é. E é mais assim, segura mais no figurino, segura numa... Sim, mas o que eu acho legal dessa novela é que, óbvio, é uma novela, então é um folhetim, tem uma trama, tem conflito, tem um herói, tem um vilão. Então você vê naqueles figurinos, com aquela direção de arte, aqueles cenários, uma trama acontecendo que você fica assim, cara, o que vai acontecer agora? Maluco, morreu fulano. Meu irmão, o que essa pessoa vai matar agora? Ih, cacete! Então tem umas paradas meio de Walking Dead, sacoalé? Que você fala, ih, caraca, matou fulano. Não acredito que matou essa trama. Pode ser, pode ser. Sacoalé? Então tem umas coisas muito curiosas. Pô, no capítulo passado, meu irmão, morreram umas quatro pessoas que eu falei, não é possível matar essa pessoa. E cara, assim, isso que eu te falei, confesso, a real, tipo, eu abri do jogo com você, eu não assisto televisão aberta desde os anos 90, saco? Então eu vi algumas coisas da Record, por exemplo, especialmente essas paradas bíblicas, que me impressionaram muito. Quando eu comecei, eu comecei brincando, by the way, essa coisa de, de fato eu não assisto, mas o jeito, vamos dizer, sarcástico, falando, foi brincadeira, mas a verdade é que eu não tenho acesso, tipo assim, eu realmente não estou acompanhando, e isso é uma coisa que a gente pode até conversar sobre, que é o preconceito, existe um preconceito do, não só quem não é evangélico, meio que põe de lado como se fosse uma coisa meio, demasiadamente evangélica, como as pessoas pensam que é a Record antiga, né? tem aquele, aquele paradigma da Record antiga. Eu acho que o brasileiro tem dois tipos de preconceito com relação à nossa produção do audiovisual. Primeiro, essa questão que você falou de ter gente, por exemplo, a parada é religiosa, então só vai assistir quem é evangélico. E eu acho que isso está mudando exatamente pela qualidade das produções, pelos atores envolvidos, essa trama, por exemplo, tem muito ator de cinema, muito ator bom, foda, que nunca tinha feito outras coisas e agora está lá. Então, assim, a qualidade é muito boa. E a outra coisa que eu acho, cara, é que o brasileiro costuma falar que tudo que é feito no Brasil é uma merda, o brasileiro agora é coisa gringa. Então, ele gosta de ver filme, gosta de ver série e com as nossas, agora com o streaming, com o Netflix e tal, o brasileiro teve mais acesso a muito filme sério do mundo inteiro. Sacou? Olá. Olá.